A TRIVE foi um privilégio estar participando da jornada de SER, porque a gente pôde estar próximo dos nossos clientes, que são as revendas, e a gente participou aqui também, junto com a Kenz e a FIA, num projeto acadêmico misturado com uma intervenção prática de profissionalização financeira, um projeto para trazer novas tecnologias para que as revendas possam acessar melhores créditos no mercado de capital e para a TRIVE é muito bom, muito importante ter essa experiência, ter essa participação em conjunto com todas as revendas.